A derrota do Futebol Clube do Porto na primeira mão da eliminatória em Oliveira de Esmeis por 4-3 deixou os dragões a dois golos de diferença de chegar pela nona vez em 11 anos à meia-final da Liga Europeia, mas cedo o ex-portista Ricardo Barreiros gelou o dragão caixa e transformou a diferença em três golos. O guarda-redes catalão Xavi Puigbi impediu que os portistas se aproximassem do marcador com a exibição inspirada e o argentino Carlos López insistiu na tecla da eficácia. Na cara de Nelson Filipe aumentou o resultado para 2-0 com 6 minutos e meio para jogar na primeira parte. Hélder Nunes, 15 segundos antes de ir descansar, tentou uma última vez certificar-se que de longe a bola entrava e entrou. Os dragões metiam-se de novo na eliminatória. O intervalo foi uma formalidade porque as equipas voltaram de novo ligadas à ficha e a Oliveirense conquistou um penalti aos 11 minutos da segunda parte. Casanovas levou a pior no duelo particular com o Nelson Filipe por duas vezes. A equipa de Cabestane carregou na busca do segundo golo, mas o melhor que conseguiu foi acertar no poste. No contra-ataque, golpe da Oliveirense, Barreiros na recarga empurrou para o 3-1, um golo que é quase a metáfora desta partida. Hélder Nunes entrou em cena e trouxe a mesma fórmula da primeira parte, de longa distância, ao que parece o ponto fraco de Pugbi, e reduziu para 3-2. Em fórmula de sucesso não se mexe. Com a mesma receita, Hélder, a 5 minutos e meio do fim, empatou tudo a 3. Voltou tudo ao início e os Dragões estavam novamente a dois golos da próxima fase. Mas, tal como na primeira mão, Caio acabou com o jogo de livre direto na décima falta da equipa dos portistas. Conseguiu enganar Nelson Filipe e carimbar a passagem da Oliveirense para a Final Four da Liga Europeia. Os Dragões falharam o assalto ao terceiro troféu europeu na história da modalidade. Mais acupilante... Mais acupilante...